O sonho de todo pivete do morro é cantar funk e então ser jogador de futebol E eu optei por cantar funk e olha só o que eu consegui Na camisa tem pólo estampado, no armário tem aquele kit, na bermuda tem minha lacoste E no pé meu com uma disco, bombeta se destaca óculos, nos tem um role shot Nosso bonde é um mais zica, nosso bonde é um mais forte Só os moleque bolado que fecha na sua resposta Tá fumando uma narguilha e jogando os plaques de onça Os moleque é zica mesmo, bota chapa pra esquentar Porque nós é tipo Al-Qaeda, nós é tipo Baguida E o whisky que nós toma, pó de pá é Black Lebo Pra na taça de cristal, com duas pedras de gelo E as naveguinhas na deck, afetiva e santa fé E os bancos hoje atrás só anda cheio de mulher É, só anda cheio de mulher Mas olha o ponte reunido, cada um cortando o kit Tem Air Max, Black Jack e também Betada, que que é esse? Os moleque é zica mesmo, bota chapa pra esquentar Porque nós é tipo Al-Qaeda, nós é tipo Baguida E o whisky que nós toma, pó de pá é Black Lebo Pra na taça de cristal, com duas pedras de gelo E as naveguinhas na deck, afetiva e santa fé E os bancos hoje atrás só anda cheio de mulher É, só anda cheio de mulher Mas olha o ponte reunido, cada um cortando o kit Tem Air Max, Black Jack e também Betada, que que é esse? Os moleque é zica mesmo, bota chapa pra esquentar Porque nós é tipo Al-Qaeda, nós é tipo Baguida Bota chapa pra esquentar